Ah, dá Eee Eee Não 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 acabou não 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 Aqui na caixa Bota aqui, ó Não 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 Aí na vasilha, né Ah, agora Aí Aí Aqui, ó Mais uma vasilha, ó Bota mais aí Não bota mais vasilha Depois a gente vai me vingar Olha, ó Tá arrumando Empreendedor As vasilhinhas desde frutinha Bota mais aí É É pra titia Essas daí Pra titia Mais Ó a cabeça Mais 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 uma Uma Pronto Eee Tá cheio Acabou 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 Acabou